Com o objetivo de oferecer um acompanhamento clínico aos usuários pelo acesso ao trabalho humanizado, o CAPES da cidade de Esperantinópolis cuida dos pacientes com amor, carinho e atenção. É bom no CAPES, eles dão comida maravilhosa, atendem a gente bem e ajudam a gente. Meu remédio vem de longe, eles trazem, eles dão e é que é bom. Lazer, atividades e descontração são fatores encontrados no Centro de Atenção Psicossocial. Nossa equipe conferiu de perto toda a dedicação que os profissionais têm com os pacientes. E esses são nossos pacientes do dia a dia, os que frequentam, mas nós temos muitas pessoas que são cadastradas no serviço. Inclusive esses pacientes que se encontram aqui hoje, todos eles recebem medicação de graça por conta do município. E recebo remédio, se não fossem eles, eu não estaria melhor, mas tem eles que me ajudam a ficar mais de autoestima e tudo legal. Um atendimento humanizado é o que transmite Dr. Maciel, médico psiquiatra, que tem orgulho de tratar dos pacientes como parte de sua família. O atendimento aqui é humanizado, a gente tem que atender as pessoas como se fossem nossos filhos, nossos irmãos. Se não, você não tem amor pela sua profissão, o que você estaria fazendo?